O ídolo está de volta ao estádio Heriberto Ilse. Depois da volta de Paulo Baier, um outro ídolo da torcida está de volta ao clube. O goleiro Roberto Volpato. Roberto Volpato Neto. Esperou bastante tempo, mas finalmente está realizando o sonho de poder vestir mais uma vez a camisa tricolor. Um ídolo da torcida e um torcedor dentro de campo. Depois de 16 anos, Roberto está de volta ao Criciúma. Aos 41 anos, depois de boas temporadas pelo Próspera, o Oleanense retorna para o clube onde iniciou a carreira. Quando eu saí em 2005, a gente sai, não sabe quando é que vai voltar, mas a partir do momento que eu saí do Vasco, eu imaginava que poderia já retornar e não aconteceu. Mas eu sempre tive o plano e o objetivo de voltar. Até eu lembro, acho que foi em 2009 ou 2010, não me recordo do ano, eu concedi uma entrevista para o Dante e eu falei para ele, Dante, enquanto eu tiver força, enquanto eu me sentir útil e puder ajudar, eu vou querer retornar para o Criciúma. Eu não sei quando é que eu vou voltar, mas eu quero. E eu espero conseguir isso até o final da minha carreira. Algumas oportunidades tiveram e as portas fecharam. E eu tive momentos que eu acho que não vai dar mais. Mas tinha uma coisa lá dentro que me falava assim, um dia tu vai voltar. Na primeira entrevista desde o retorno ao clube onde começou, Roberto deixou claro que essa é a realização de um sonho. E quando eu vi que realmente aconteceu, então, Roberto, tu te apresenta amanhã. Cara, aquilo ali, imagina as pessoas que estão ouvindo agora imaginar um sonho dela e ela batalhou, trabalhou e às vezes as portas fecharam e ela meio que desistiu. Mas aquela coisa, como eu falei, de um dia vai dar e a pessoa batalhar, batalhar, batalhar. E aí, de repente, aquilo acontece, sabe, cara? Na terça-feira, quando eu peguei minha bolsinha, com a minha chuteira, minhas coisas, que eu abri a porta de casa para ir para o CT, foi pesado, cara. Depois que saiu do Tricolor, em 2005, o goleiro brilhou com a camisa do Vasco da Gama e se tornou o ídolo na Ponte Preta. Mas a identificação com o Criciúma permaneceu. Tanto que passou a ser conhecido como Roberto Tigrão. Eu me criei aqui, cara. Eu fui roleteiro, bilheteiro, maqueiro, gandula, tudo, cara. Tudo aqui. Isso aí eu já falei anteriormente, né? Foi o primeiro clube meu. Eu dormi nas arquibancadas do Criciúma, quando era calor, lá no Herberto Wilson. Enfim. Para me descrever aqui, eu vou ter que ficar falando muito, sabe? Eu só quero dizer assim, que a minha emoção é a mesma de uma pessoa que, para as pessoas entenderem o que é, que tem um objetivo e batalhou muito, muito, muito por ele. E um dia ele chegou. Roberto encontra o clube em uma situação bem diferente de quando saiu. A estrutura melhorou muito, mas os resultados não. O cara hoje, ele só tem que acordar de manhã cedo, com vontade e vir aqui trabalhar. Porque o resto, o Criciúma oferece tudo. Padrão Série A de brasileiro. Então, um time que oferece padrão de Série A de brasileiro não pode estar na C. Então, assim, o objetivo foi esse. E eu deixei bem claro que eu não vim para passar tempo. Ah, o Roberto foi lá para treinar e acabar a carreira. Não, o meu objetivo não é esse. Não é vir aqui passar tempo. Porque senão eu já teria parado de jogar futebol faz tempo já. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é vir aqui e ajudar o time nessa reestruturação. E como eu falei anteriormente, fazer as pessoas voltarem a respeitar essa camisa. Porque ela tem que ser respeitada. A missão é clara. Recolocar o clube de volta à Série B. E a luta começa no fim de semana. No sábado, o Tigre estreia na Série C diante do Ituano. A Série C é um campeonato que já deixou de ser aquele campeonato de só pegada. Enfim, correria. E temos aí alguns jogos que são um pouco mais técnicos. Mas, indiferente disso, nós não podemos deixar de competir. É pegada. Entendeu? Nós só vamos fazer a nossa técnica prevalecer, o tático, enfim, se a pegada for bonita. Eu sou testemunha que nas veias desse cara aí corre sangue tricolor. Eu era repórter esportivo setorista. Quando ele diz eu dormi embaixo dessas arquibancadas, é verdade. O Roberto é prata da casa. É daqueles jogadores num dos momentos mais difíceis vivido pelo Criciúma em 1999. Quando, inclusive, os postes, as luminárias estavam sendo leiloadas e montaram um time na absoluta necessidade. O Roberto era um deles que estava lá. Ele e o Fabiano revezando no gol. E tantos outros. Paulo Baier veio depois. O Roberto é sangue, é cria da casa. Esse tem fibra. No que diz, as emoções, as lágrimas do Roberto são um depoimento absolutamente verdadeiro. Eu sei porque eu vivi isso lá como repórter.